Olá pessoal, me chamo Paulo Maron, sou urologista do Iuro, estou aqui com o doutor Alexandre Sato, também urologista do Iuro. Nós vamos operar um paciente hoje com câncer de próstata, um tratamento com a cirurgia robótica, a prostatectomia radical. Esse é um paciente que veio do interior, lá onde ele foi atendido. Ele foi orientado o tratamento, para o caso dele, com radioterapia. A escolha do tratamento pela equipe médica lá foi radioterapia, pelo motivo de ele ter feito uma cirurgia para a hiperplasia benigna de próstata no passado. Então a equipe recomendou que ele procurasse um centro de radioterapia para realizar o tratamento desse câncer. Mas o paciente não satisfeito veio para o nosso consultório em busca de mais informações e ver se tinha alguma outra alternativa. Ele tinha ouvido falar da robótica, por exemplo, e queria saber mais informações. Então hoje a gente vai operar esse paciente e a gente já tem muitos dados, na literatura, inclusive experiência de operar pacientes com cirurgias prévias de hiperplasia e que não tem sido uma contraindicação absoluta. Alexandre, o que você vê nesse ponto? O que você acha que a gente consegue trazer de benefício realizando essa cirurgia, principalmente com a escolha da robótica? E o que você acha da sua opinião sobre a questão das cirurgias prévias para o tratamento da hiperplasia benigna? Eu acho que o benefício da cirurgia robótica, na verdade, ele vem do mesmo princípio dos pacientes também que não foram submetidos a uma cirurgia para o tratamento da hiperplasia, que realmente é a recuperação mais precoce tanto da ereção quanto da continência. Então independente do paciente ter sido submetido a uma cirurgia anterior da próstata, ele pode ser submetido a prostatectomia radical e, enfim, ter o benefício da cirurgia robótica. Na cirurgia minimamente invasiva, ele já ganha o benefício de ter uma recuperação mais precoce, enfim, uma taxa de sangramento menor, um menor tempo de internação hospitalar, então ele também já ganha esse benefício. Então a gente já sabe, já tem dados que esses pacientes que foram submetidos a alguma cirurgia da próstata anteriormente que no acompanhamento desenvolveram um câncer de próstata não seriam uma contraindicação ao tratamento cirúrgico. Óbvio que você vai analisar caso a caso, mas assim, na grande maioria dos pacientes não é uma limitação ao método, né? É, existem muitos métodos novos para o tratamento da hiperplasia benigna de próstata e com certeza nós avaliaremos ainda daqui pra frente como é que vai ser esses pacientes que já operaram nesses novos métodos, como é que vai ser as cirurgias no futuro. Mas com certeza, se a gente puder trazer um benefício para o paciente operando via robótica, com certeza a gente vai trazer, agregar bastante benefício porque, como a gente já sabe, a cirurgia robótica traz pra gente uma visibilidade maior, a equipe praticamente só opera cirurgia robótica há pelo menos 5 anos, então a gente tem tido uma série de casos das maiores dificuldades, das maiores potenciais dificuldades na realidade e a gente tem tido sucesso. Então, a gente queria deixar esse recado que não é porque você teve um tratamento prévio, um tratamento cirúrgico da sua próstata por conta da hiperplasia, que agora é uma contraindicação para o tratamento do câncer via também cirurgia. Então era isso, nós somos o Iuro, Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia. Se você quiser saber mais sobre nós, pode acessar nosso site www.iurooncologia.com.br e seguir a gente nas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Grande abraço a todos. Até mais.